A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Um caso de suspeita de dengue preocupou os familiares de uma idosa em TAPES. Apesar de não ter sido confirmado pela Secretaria de Saúde do município, os familiares garantem que a idosa estava com dengue e o vírus teria sido contraído em Sobradinho, na região central do estado. Nossa redação entrou em contato com a Secretaria de Saúde do município de Sobradinho, que também informou ainda não ter tido nenhum caso de dengue no município. O importante é que com prevenção ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, febre, chikungunya e zika vírus, essas doenças sejam combatidas. Para isso, confira as dicas. Nunca deixe a água parada em recipientes, pneus ou em poças. Tampe a caixa d'água. Limpe as calhas de sua casa. Guarde garrafas de cabeça para baixo. Coloque areia nos pratinhos das plantas. Não jogue lixo em terrenos baldios. E se você tem piscina em casa, limpe regularmente com cloro. E se você tem piscina em casa, limpe regularmente com cloro.